Todos os aplicativos do governo federal para computadores e celulares estão em um só endereço na internet. O cidadão pode escolher o que quer e baixar de graça. No guia de aplicativos é possível encontrar, por exemplo, o cheque-placa, criado pelo Ministério da Justiça. O aplicativo permite que o cidadão identifique um veículo furtado ou roubado. Outro exemplo é o vacinação em dia do Ministério da Saúde. Com ele, a população recebe lembretes para não perder nenhuma vacina da caderneta. Com o Infraero Voos Online, é possível consultar os horários de partidas e chegadas dos voos para evitar surpresas. O aplicativo da TVNBR também está disponível para download. E esses e outros serviços num único endereço e de graça. É só clicar e baixar. Então, para acessar os aplicativos, é só acessar o site que aparece aí na sua tela.